E aí torcedor do Palmeiras, e aí família, tudo verde com vocês, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal. Bom, no vídeo hoje eu trago boas e más notícias, tá bom? A boa notícia é que mais um reforço, o Palmeiras acabou de contratar mais um reforço aí, né, pra vestir a camisa do Palmeiras, querer pedir o apoio nesse vídeo com like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito. Então, inclusive eu falei sobre esse atleta aí mais cedo, no vídeo que eu postei mais cedo, que o Palmeiras estava monitorando ele, mas agora é oficial, o Palmeiras contratou esse jogador por 4 anos, isso mesmo, gente, 4 anos, por 50% do jogador, tá? O Palmeiras não aprende, né, 4 anos, mais um contrato longo, calma gente, não estou zigando, nem dizendo que aqui ele não vai dar certo, desejo de todo o coração que ele dê muito certo, que ele nos ajude até porque agora, né, com a falta do Wesley, também, é, pra ser também um reserva ali do Luiz Adriano, ele tem a opção de jogar tanto como móvel, como ponta, né, aí o Abel que vai achar um lugarzinho no time pra ele. É, o que eu falei no vídeo mais cedo, pra quem não assistiu o reforço, é que meu único medo, né, o único medo mesmo é jogador que se destaca num time inferior, é, ele é do, ele joga hoje no Juventude da Série B, tá? Então ele é destaque, ele é vice-artilheiro do campeonato, é, mas o que me deixa preocupado justamente é isso, é porque ele se destacou lá e vem pro Palmeiras, às vezes o jogador se destaca num clube inferior, quando chega, né, num clube, tipo, igual o Palmeiras, que tem jogadores ali com um nível técnico parecido com o dele, ele é mais do mesmo, então é o único ponto que eu tenho medo, como foi com o Rony, como foi com o Carlos Eduardo, é o único, como foi com o Felipe Pires, enfim, são jogadores que, que vieram, né, com a torcida colocando toda a expectativa em cima, né, porque eram jogadores destaques e chegaram aqui e vestiram a camisa do Palmeiras e, e não se saíram bem. Mas, enfim, do resto, desejo boa sorte, que ele se saia muito bem aqui, né, que o Palmeiras consiga numa venda futura e fazer um bom dinheiro, que ele se destaque, ele jogue muita bola mesmo, é, eu já tô pensando em vender o jogador, não, gente, calma, tô falando lá pra frente, né, quando acabar, tiver acabando o contrato, enfim. É, vamos pensar positivo, eu quero realmente saber a opinião de vocês, porque eu vi muita gente falando no vídeo que não queria essa contratação, mas que não teve muito a gente fazer, né, a nossa opinião, às vezes, não vale de nada, e ele foi contratado, é, e ao, tá, a notícia ruim que eu falei pra vocês que eu, que eu iria falar nesse vídeo aqui, né, acabou de sair a informação que o Luan, o zagueiro do Palmeiras, foi, é, testou positivo ao Covid, mais um desfalque importante, né, porque agora com o Gomes na seleção, o Felipe Melo machucado, que poderia ser utilizado como zagueiro também, ali, né, no, no, no último caso, né, ele, o Luan, acaba de ser testado. Boa notícia, o Alan, né, que foi contratado agora recentemente, já está no BID, já está em São Paulo, treinou normalmente com os atletas, então acredito que já vai ser titular amanhã, junto com o Emerson Santos, então teremos ali um Palmeiras bem remendado, né, muitos, muitos desfalques, é, me assusta, porque o Palmeiras precisa fazer um bom resultado em casa, porque não podemos desmerecer adversário nenhum, pra depois, Palmeiras, né, na próxima semana, é, ficar mais tranquilo, na hora que for pegar, no jogo de volta, né, da volta, é, o Palmeiras ficar mais tranquilo, então pra mim, o Palmeiras precisa fazer um resultado positivo em casa. Vamos com as peças que a gente tem, não tem muito o que fazer, infelizmente, né, vamos que vamos, é, boa sorte, Palmeiras, amanhã, como eu falei, acabou o vídeo, tem pós-jogo aqui do canal, é, deixa a opinião de vocês, como eu falei no pós-jogo, a bruxa tá solta, aqui no Palmeiras, é uma onda de azar aí, gente, então, vamos se apegar todos aqui, um na mão do outro e se embora, vamos com o que a gente tem, que não dá pra escolher, não, e quem sabe não aconteçam surpresas, né, e os jogadores aí que vão entrar, queiram mostrar o futebol, porque sabem que vai ser bem disputado quando tudo isso passar, quando voltaram os jogadores de lesão, quando voltaram os jogadores convocados, então, tomara que eles se destaquem, né, e possam ajudar o Palmeiras amanhã contra o Ceará. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, é, deixa a opinião de vocês sobre tudo que eu falei, a gente se vê aí durante a semana com mais informação, amanhã jogo, acabou, pós-jogo dá uma palestrina aqui, então é nóis, a gente se vê e avante palestra, né.